E a opinião, não perdem tempo. Vamos agora falar de um livro lançado recentemente, A Sentinela, um policial publicado por Richard Zingler. Traça um retrato duro de Portugal, ou do Portugal que estamos a viver. O autor é um norte-americano, naturalizado português, e é nosso convidado esta noite. Boa noite, Richard. Boa noite. Ou devia já chamá-lo Ricardo. Como quiser, como entender. O senhor está em Portugal há 23 anos, suponho. Sim. Exato. Mudei para Portugal em agosto de 1990, para o Porto, e comecei logo a lecionar jornalismo na Escola Superior do Jornalismo. E sai dos Estados Unidos porquê? Aborrecido com a realidade que o rodeava? É uma história um pouco complexa, mas vou contar a versão muito reduzida, que era, nos anos 80, os Estados Unidos, mais especificamente San Francisco, onde eu vivi, estava muito afetada por uma nova doença, SIDA. Ao mesmo tempo, o irmão meio ficou doente com SIDA em Nova Iorque, e foi um período muito complexo e difícil para mim e para a nossa família. Ele acabou por falecer em 89, e eu queria começar de novo num sítio em que o tema da conversa não foi, não era sempre a SIDA. E escolheu o Porto, porquê? Escolheu Portugal, porquê? Já cá tinha estado de visita? Pois, exato. Porque Portugal, porque eu tenho uma relação de há 35 anos com um cientista português, que se chama Alexandre Quintanilha. Vivemos juntos desde 78 do século passado, ele é português de Moçambique, ele tinha recebido um convite para dar aulas nas biomédicas do Porto. Daí a nossa ligação ao Porto e, felizmente, conseguiu um lugar na Escola Superior de Jornalismo. Richard, entretanto, não foi fácil a adaptação, ou os portugueses é que não se adaptaram muito bem ao Richard, quando sabiam da sua naturalidade norte-americana. Sentiu que imputavam todos os maus atribuídos aos americanos do mundo. Exatamente. Nos anos 80 e 90, as pessoas da esquerda portuguesa, principalmente, associavam os Estados Unidos com crimes e guerras, com o golpe de Estado no Chile, com a guerra no Vietnã. Então, eles sempre me culpabilizavam por estes crimes. Aí era um bocado irónico, porque foi muito difícil lidar com isso. Primeiro, porque eu nunca tinha lidado com esse ódio, esse sentimento visceral contra os Estados Unidos. Segundo, porque eu sou a última pessoa... Mas era recentemente generalizada em todo o mundo. Havia muitas manifestações nessa altura, em particular no Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, houve muitas manifestações com o mundo fora e mesmo com a intervenção. Mas é irónico, porque é uma chave nessas manifestações nos Estados Unidos contra a guerra. E hoje, ainda senta algumas desse olhar de lado dos portugueses. Agora que se fala da espionagem norte-americana todos os dias, e nos sistemas muito pouco ortodoxos que os americanos usaram para fiscalizar ou interceptar até os aliados. Não, há boas razões para duvidar e para acusar os Estados Unidos de crimes e de uma política estrangeira pouco adequada. Eu compreendo isso muito bem. Mas os preconceitos contra os Estados Unidos já desapareceram em grande parte em Portugal. Os Estados Unidos têm defeitos... Há que não confundir regimes com os povos. Eu não sou o Jorge Boas, felizmente. E os Estados Unidos têm defeitos e têm qualidades, como todos os países do mundo. Agora eu acho que em Portugal as pessoas têm uma apreciação pelo lado positivo dos Estados Unidos e também o lado negativo. Agora que o conhecemos um pouco melhor, vamos avançar para a sua última publicação. Já publicou várias coisas em português. É autor de um outro livro com bastante sucesso, o último, Cabalista de Lisboa. Mas agora chega a Sentinela. A sentinela é esta, Richard? Em um policial, primeiro o objetivo no livro era escrever um policial intrigante e complexo e surpreendente. Porque um policial sem surpresas não tem graça nenhuma. E depois eu queria tratar de outros temas, sobretudo como é que o nosso passado influencia o presente. No livro, um caso, um homicídio que o nosso inspector-chefe, Henrique Monroe, que também é americano, está... Mas vou perguntar qual é a... ou pergunte-lhe já. Sim. Que se entre o autor e o herói do livro há muita coisa em comum. É. Ele mudou para Portugal aos 14 anos, eu com 34. Nós ainda temos problemas em português, sobretudo com o conjuntivo. Mas ele cresceu numa zona muito rural, isolada, sofreu imenso com o abuso do seu pai. Então temos alguns pontos em comum e outros muito diferentes. Mas ele está a investigar um homicídio no Rudeval, em Lisboa, que lhe recorda a sua infância traumática. Daí o caso começa a mexer com as suas emoções e com a sua própria identidade. E o grande dilema do romance é o seguinte. Ele depara com a crise moral em Portugal. E ele é polícia. Qual é o papel da polícia? É defender a ordem numa sociedade. Agora, devia ele defender a ordem numa sociedade corrupta ou não? Tudo isso cria uma conversão que o faz interrogar sobre a continuidade em Portugal, a dada altura. Eu adoro Portugal. Eu tenho muita sorte, consigo viver da minha escrita. Para mim, eu tenho uma vida muito confortável, não é uma vida luxuosa. Abandonar Portugal neste momento, para mim, seria uma espécie de traição. O país precisa de pessoas que vão lutar para dar uma volta a esta situação económica e moral. Este inspetor conseguiu? Olha, eu não vou revelar o fim do livro. É um policial. Mas ele é uma pessoa que não larga. Ele é uma pessoa muito dedicada, muito honesta, com imensos problemas. Mas, sem revelar o fim, ele é muito teimoso. E eu acho que ele vai continuar a lutar até o fim. Este inspetor mergulha, entretanto, numa realidade que parece surpreendê-lo, apesar de tudo. Apesar de lidar com o crime, apesar de estar habituado a investigar casos, apesar da perceção que ele tem da vida e da realidade, ele é ou não surpreendido com o mundo que encontra ao investigar este crime. Ele encontra um submundo de gente muito corrupta, de cunhas, de trocos de favores. Mas está a falar de uma alta sociedade. É uma espécie de elite portuguesa que pensa que não vai sofrer com as consequências dos seus crimes. Todos nós sabemos que temos um problema com os nossos tribunais e que, para os crimes, desde a fraude até violações, para muita gente de boas famílias não há consequências. E ele depara com isso, não aceita isso, recusa aceitar isso. Ele é obrigado a reconhecer que ele próprio tem que fazer uma decisão muito difícil para ele. Como eu estava a dizer, ou continuar a lutar e prejudicar a sua carreira e a sua família, ou abandonar o país. Essa parte do policial é mais do que ficção. Para mim é muito mais de ficção. É a realidade. Para mim é, porque todos nós... O livro do Inspetor diz que há uma elite corrupta em Portugal. Não, isso é eu. Essa é a visão também do autor. Eu diria que Portugal é um país em que as pessoas não são responsabilizadas. Talvez não seja o pior dos Estados Unidos, ou França, ou qualquer outro país. Mas temos um problema aqui em que as pessoas não assumem responsabilidade pelos seus erros e pelos seus crimes. Eu nunca ouvi um ministro, por exemplo, a dizer, sim, fui eu, fiz um erro, enganei-me. Qual é a última vez que a gente ouviu isso? Parece que toda a gente em Portugal, de elite, é perfeita. Não tem dúvidas, não faz erros. E isso não é possível. Parece-me a mim que neste governo, admitir os erros de política seria para eles uma indicação de fraqueza. Quando, na realidade, seria uma indicação de inteligência. Pelo menos é a minha posição. A percepção que tem do povo português é de que se apercebe também disso. Se apercebe. Eu acho que não percebemos muito bem o que está a passar no nosso país. O problema é que muita gente fica sem motivação, sem esperança. Quando eu falo deste livro com muita gente, ou dos meios problemas em Portugal com a crise moral, muita gente diz, olha, mas não vai adiantar nada. O seu livro não vai mudar nada. Admiro essa passividade dos portugueses. Eu acho que é uma característica muito tradicional em Portugal, que talvez seja consequência de 250 anos de Inquisição e 50 anos de ditadura. Eu não sei, não sou especialista na história, mas é a minha apreciação da situação. Eu lamento isso. Eu acho que não vamos conseguir dar uma volta à situação com esta passividade. Alexandre, sendo assim, o que é que o mantém em Portugal? Obviamente que há uma ligação com Alessandro Quintanilha, que já comunicou aqui, mas enfim, para além disso, o que é que o mantém em Portugal? Então, se tem esta visão de estar numa sociedade em que as elites são corruptas, onde a passividade do resto da população o vai admirando, espantando. Mas Portugal tem outras características maravilhosas. Temos gente de muita capacidade na ciência, nas artes, na política, na economia. Eu adoro Portugal. Adoro desde a comida ao vinho, às pequenas aldeias brancas e limpas. Eu sinto-me completamente confortável e à vontade aqui. Eu tenho os leitores mais fiéis no mundo em Portugal. Eu acho que Portugal é um país, apesar de tudo, um país muito generoso. E eu não quero perder isso. Eu quero aproveitar isso. E ainda também é um país tranquilo? Tranquilo, sim, mas muito perturbado. Eu acho que muita gente perdeu a orientação. Não sabem, não têm confiança nos nossos políticos, no sistema político. Perderam essa confiança. Há só uma crise moral ou há uma crise também na família que pode ajudar a explicar o que se vai passando. As famílias estão cada vez mais desestruturadas, têm cada vez maiores dificuldades económicas. Eu acho que tudo isso é uma consequência dos problemas económicos. É muito difícil manter a estabilidade numa família ou numa relação pessoal com outra pessoa quando há uma preocupação constante com as despesas, com a comida, com o emprego, com os jovens a migrarem para o Brasil e Suíça e Angola. Nós sabemos muito bem, quando há uma situação de imenso stress, imenso stress, não conseguimos manter a estabilidade. Então, o remédio para isso tudo é, de facto, dar uma volta à crise económica e crise moral, na minha opinião. Não partilha toda a visão de uma outra autora que viveu no Porto, a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, que ficou com uma ideia de um Portugal absterro, sombrio, enfim, um pouco negro, talvez. Não partilha desta visão. Não, de maneira inúmero... Não é esse o Porto que encontrou? Não, os meus primeiros anos em Portugal foram muito difíceis, mas por razões que tinham mais a ver com a minha própria ignorância e provencionismo. Portugal, para mim, é um país de luz, não é um país de muita esperança neste momento. É uma atmosfera, eu diria, pessimista e pesada. Mas eu tenho grandes amigos cá, conheço gente maravilhosa em Portugal, desde Júlio Pumar, a Paulo Rego, ao Alexandre Quintanilha, ao Manuel Sobrinho Simões, jornalistas espetaculares. Temos gente de muita qualidade, mas eu acho que o problema é que estamos desorientados. Não percebemos como é que a gente pode mudar este sistema. Como é que a gente vai sair da austeridade? Como é que a gente vai criar emprego para os nossos jovens? Isso é a parte que mais me irrita, eu penso. Porque eu paguei impostos durante 23 anos para educar os nossos jovens. Quem vai ver o retorno do meio investimento são as pessoas de Angola, Brasil e Suíça. Porque os jovens lá, os nossos jovens, vão contribuir para construir melhor países na Suíça, Angola e Brasil. Eu não vou ver o retorno do meio investimento. Eu fiz um contrato para o governo português. Eu vou pagar os meios impostos com muito boa vontade, mas eu quero ver o meio retorno. Eu quero uma população educada. É na educação que está a principal falha? Eu penso que eu tenho muita preocupação em relação à educação. Eu acho que estamos num caminho muito errado. Por exemplo, estes cheques ensinos, que é outra proposta que o governo, eles vendem isso dizendo que dá mais liberdade aos pais. Mas é uma liberdade para destruir o nosso sistema público de educação. Porque alguns pais vão escolher escolas privadas, vão colégios privados. Daí vai haver um fosso cada vez maior entre escolas públicas e escolas privadas. Eu não quero... Eu não tenho problemas com colégios privados, mas eu não quero que os meios impostos sejam desviados para financiar colégios privados. Eu quero financiar escolas públicas. Uma coisa, Richard, as nossas escolas ensinam a pensar. Ou isso é outro problema? Eu espero que sim. Eu tenho grandes evidências que ainda temos magníficos professores em todo o país. Porque eu fiz 34 sessões nas escolas o ano passado. E temos professores com muita garra, muito entusiasmo, que estão a fazer o melhor trabalho possível, apesar, às vezes, das condições fracas das suas próprias escolas. Agora, um problema com a nossa educação também é que este governo pensa que a educação é simplesmente para formar clones que vão ser adequados para o mercado laboral. Na minha opinião... Se ensinam a pensar as escolas... Não, não, vamos... A liberdade de pensamentos, a discussão nas escolas é fundamental para que a condição do aluno se possa desenvolver em todos os sentidos. Exatamente, eu acho que o objetivo principal... A tal formatação de que o Richard falava. Exatamente, eu acho que um dos grandes objetivos é criar pessoas curiosas, que vão debater as ideias... Que questionem. Que questionem, desafiam a autoridade, e que não aceitam tudo, e que não simplesmente querem ser clones no sistema de trabalho. Acredita que ainda vai haver um Portugal assim? Sim, sim, se eu não acreditasse, eu já não estaria cá. Eu acredito muito. Eu tenho fé na inteligência e sensibilidade dos portugueses que eu conheço. Encontra jovens inconformados? Eu encontro jovens de todos os tipos. Mas generalizando... Nas minhas sessões, eu encontro jovens que estão, de facto, outra vez, desculpem-me utilizar esta palavra, desorientados. Não sabem o que é a educação. Porque o governo diz que é só para formar pessoas adequadas para o mercado laboral, e eles, talvez, já aprenderam que é para outra coisa. Os pais dizem uma coisa, os pais dizem, olha, não devíamos... Nós preferimos que não saísse do país, mas eles sabem que vão ter que sair do país para encontrar emprego. Então, eu acho que estamos a formar uma geração de jovens muito confusos, muito desorientados, sem confiança... Sem referências? Sem referências? Sem referências... Sem referências de estadistas. De estadistas, tipo Nelson Mandela. Às vezes eu penso que nós precisamos de um Nelson Mandela versão portuguesa para nos orientar, para dizer que, claramente, que nós temos que seguir outro rumo. Um rumo mais inteligente e sensível e humano. Humano. Ministro de Zimbler, muito obrigado por ter vindo esta noite à TV 24. Obrigado, eu. Proporcionar-nos a conversa que acabámos de trevar, a propósito do lançamento desta sua sentinela. Um inspetor atento à realidade e que promete continuar a lutar a favor da justiça, seja ela a favor de quem seja. Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito boa noite. Notícias.